Malu e Alice Oi! Falou aí pro pessoal! Pessoal, hoje nós viemos trazer as crianças a Malu e Alice pra conhecer o... CTN, é o Centro de Tradições Nordestinas, né meninas? Aqui tem muita comida boa! Sim, tem comida típica do Nordeste! Isso mesmo, tem baião de dois, tem... O que mais? Brinquedos! Brinquedos, brinquedos não é comida não, feijão tropeiro E tem brinquedos que elas estão encantadas, gente, ó A gente diz que quer ir na roda gigante E tem muita festa aqui também nesse lugar, né? Aqui é onde os nordestinos curtem os finais de semana, ó Bem grande! Vamos conhecer? Vamos! Sempre está assistindo as estinas hoje! Yeeeey! Olha, olha, tem um lá! Vamos ver, ó, tem a motim... a gente disse que quer ir no carrinho bate-bate o pessoal não fala para o pessoal esperar para ver né não vai nesse brinquedo então esperem para ver a malu pilotando hoje ó vamos ver mais uma roda gigante aqui também disse que ela queria ir na roda gigante Alice você quer ir onde tá bom então vamos dar mais vamos pessoal aqui você tem um lugar bem legal para as crianças para brincar isso divertir curtir o final de semana olha tem joguinhos olha quanto brinquedo olha lá muito joguinho vamos a maluca aí no carrinho bate-bate mas vamos mostrar um pouquinho mais para vocês depois de brincar tá bom vamos lá pessoal conhecendo um pouquinho agora mais você tem aqui tem a vila dos sabores olha isso gente turistando em são paulo hoje tem muita comida nordestina olha coisa linda olha pessoal nossa show de bola olha que lindo e a malu e ali tá se perdendo aqui no meio ó vamos lá meninas vamos conhecer o ctn um pouquinho mais muita gente vem para almoçar olha lá que cara da hora a filha parece casinhas é uma fila né ó aí e aí oi 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 e Oh, meu amor, eu vim aqui, só pra te ver Eu vim aqui, só pra te ver Olha, tá aqui, tá aqui Olha, tá aqui Olha, tá aqui Oh, já Olha quantas cabrinhas, Alice É um fônei É um fônei, vamos ver mais Olha quantos tem Nossa Alice Olha o que aconteceu com esse Tá sem chifre Coitadinho, né É É Vamos brincar agora Vamos brincar Vamos brincar, nós já conhecemos, né Lá dentro, agora vamos brincar Vamos Vai, Alice Eu quero o carro de bate-bate Bate? Alice, você quer ir no carrinho bate-bate? Eu não tô acreditando nisso Vamos lá Olha aqui Quem vai brincar agora? Alice, vai brincar Tá bem, Alice Tá bem, Alice Olha lá, Balu É, Tchau É a vez da? Olha, gente É onde a Malu vai Carrinho bate-bate Vamos ver a Malu brincar agora, gente Primeira vez Primeira vez da Malu Tá ruim de bate-bate Alcança? Eu tô aqui Alcança? Mas tem que colocar o síndrome Aê Olha, a Malu foi Ah Ela tá girando Olha, ela pegou Segura Gente, a primeira vez da Malu Tá lindo Vira, vira Agora põe o pé Aê Olha, ela não foi Aê 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 Já acabou Já acabou Já acabou Sai aqui Sai aqui, filha Aê Conseguiu Aê E aí, filha? Foi legal. Foi legal, gostou. Ei, filha? Amei. Amor, foi difícil? Não. É, foi um pouquinho difícil. Eu quase um lado que eu falo que foi dado. Eu tinha que fazer a porta pra apertar, né? Ah, é? O que você... Na motinha. Na motinha, Alice? Então vamos na motinha. Vamos lá. Na motinha. Você vai na moto agora? Eu quero ir naquele lá. No qual? Naquele lá? É. Então vamos. Vou levar a Alice na motinha. Depois ela fala no outro com a mana, tá? Vamos lá. Alice? Ae. Vai lá, Alice. Alice agora na moto. Que linda. O brinquedo da Malu é mais radical, né, filha? É. Olha lá. Malu, agora a sua vez. Tá lá onde? Olha lá onde ela vai agora, pessoal. Mãe, eu vou no caminhão. Você quer ir no caminhão? Então tá bom. Olá. Trava, filha. Tá bom. Filha, travou? Hã? Olha lá onde a Malu vai agora. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. E aí? Deu o fio na barriga. Deu o fio na barriga? Alice, você quer ir aonde agora? No caminhão vermelho. Alice quer ir no caminhão vermelho? Então vamos lá. Vamos lá. Olha o caminhão que a Alice vai agora. Ae, Alice. Tchau. 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 Tchau aqui pro pessoal. Tchau. 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 Já acabou a bola do caminhão? Obrigada. Obrigada a vocês. Ih, gente. Oi, amor. Gostou de ir no caminhão? Foi legal? Agora é o carro e o bolo. Ah, é? Agora é a Malu, tá? E a Malu vai mais um, né, filha? Ei. Uuuu. Olha lá onde a Malu foi. Uuuu. 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 Ficamos agora e vamos fazer o que? Uuuu. 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 Quem gosta de pipoca doce? Uuuu. Então vamos lá. Vamos. Uuuu. 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 Pegamos aqui na pipoca doce. Uuuu. 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 As duas querem pipoca doce? Hum, pipoca! Que delícia! Vamos ver! Pipoca com leite condensado? Vem! Vamos comer pipoca agora? Meninas, era isso que vocês queriam? Comer pipoca e brincar? Aê! Nós vamos pra casa? Vamos! Vamos! Alice nem quer falar com ninguém! Olha lá! Dá pra dar pipoca, né Alice? O que amor? Você não quer ir pra casa não? Não Alice, não quer ir pra casa pessoal! Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau pessoal! Até o próximo vídeo! Não esquece de deixar o... Tchau!